Três surpresas rápidas urgentes para você, entregues agora aqui no Claro Evidência Online. Respira fundo, se concentra e venha saber conosco quais são essas três surpresas rápidas urgentes para você. A primeira é alguém se declarando ou demonstrando, mas de um meio sem jeito, o carinho que tem por você. A segunda surpresa que vem para vocês, nossa, os enamorados têm aqui realmente a confirmação de uma escolha, mas me mostra que alguém que está indo muito no impulso, ali na coragem do momento, já pensou, já desejou muito e vai, entende? Só vai, depois vai pensar na reação, mas o primeiro passo é necessário ser dado. Então essa pessoa vai dar esse primeiro passo, muito movido e guiado pelas emoções, tá bom? Me mostra aqui a terceira surpresa, é alguém te oferecendo algo material, que você gostaria muito e já esperava há um certo tempo, mas não esperava que chegaria tão rápido como está sendo. Então aproveite também, os olhos estão voltados a você. Saiba usar isso nesse momento de forma favorável ao que você deseja e no que você busca lá na frente.